As vezes a vida nos derruba, somos lançados à escuridão, como se não tivéssemos mais chão. De repente, nos vemos caindo, tão fundo que não parece mais possível voltar à superfície. A CIDADE NO BRASIL Momentos em que a situação escapa completamente ao nosso controle, que não importa o quanto desejemos mudar a realidade, o passado não oferece segundas chances. Nessas horas, a vontade de sucumbir e desistir é tentadora. Não é fácil se reerguer. Descontamos naqueles que amamos nossas frustrações e arrependimentos. Nos fechamos em nós mesmos e viramos nossa própria âncora, a deriva de um oceano sem fundo. O remorso nos corrói e não nos achamos merecedores de perdão e complacência. Não nos julgamos dignos de aceitar uma mão amiga e continuamos mergulhados nas trevas. Nesses momentos, precisamos buscar forças no âmago de nossas almas para reagir, levantar a cabeça e seguir em frente. O primeiro passo é perdoar a si mesmo e querer recomeçar, encontrando novas possibilidades. Quando nos damos uma chance, surge o apoio da família, que nunca realmente saiu do nosso lado, assim como dos amigos. Só precisávamos abrir espaço para eles se aproximarem. A dor não vai passar, o problema não vai desaparecer, mas aprendemos a conviver com a situação, que nos faz crescer e amadurecer. Não podemos desistir, temos de manter a esperança de achar a felicidade novamente. Só precisamos dar um pequeno passo, que logo torna-se uma caminhada. Música Música